Música Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, nessa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Você enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu vovô Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu vovô Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você O meu sangue ferve por você